Oi, amados. Oi, amadas. Temos um assunto muito sério para conversar, que é o coronavírus. Muito já se foi falado e tão pouco a gente sabe a respeito desse vírus que veio de maneira avassaladora e que já está em quase todo o planeta. A questão é, hoje eu passei o dia inteiro, hoje que eu digo é um sábado, né? Já está a noite e eu passei o dia todo sozinha, presa, aqui em casa. Na verdade, eu não tô doente, não. Não tô sentindo nada, não tive gripe, não tive febre, não tive nada. Então, não tenho motivos para sair correndo para o hospital desesperada com medo e pânico. Porque tem duas coisas que prejudicam muito a gente nesse momento. A primeira delas é a falta de informação e o medo. A segunda delas é o pânico. Não adianta. A gente precisa puxar o freio de mão, se isolar o máximo que a gente puder, até que nós consigamos frear, amenizar o impacto. Porque qual é o grande problema? Eu li muito a respeito e me informei muito o dia inteiro. Eu li sobre tudo que eu pude para eu saber como que eu posso colaborar para impedir a disseminação do vírus. Porque a única maneira que todos nós temos hoje é frear essa aceleração da contaminação. E não tem outro jeito se não for você se isolar. E eu que tanto reclamei do Chico que não sai do celular, pois agora o celular vai ser talvez por um tempo a nossa única companhia. É através dessa ferramenta que eu falo com vocês agora. E é através desse aparelho que talvez até com o meu marido eu vá me comunicar mais. Para evitar o toque. E eu tenho um motivo muito sério para isso e foi por isso que eu me recolhi hoje. Cancelei toda a minha agenda, não só de hoje como dos próximos dias, para que eu pudesse entender como me proteger. E isso que a gente vai falar aqui serve não só para mim, mas para todo mundo do Brasil. Então presta muito atenção. As pessoas que mais correm risco estão na linha de frente, que sofrem um perigo real de perder a vida com o coronavírus. São os idosos, as pessoas que têm alguma doença grave e as pessoas que sofrem do coração. Entenderam por que eu estou com medo? Entenderam por que eu estou recolhida o dia inteiro e não me expus? Não saí de casa? Porque eu não posso correr esse risco agora. Nós não podemos. A melhor maneira que a gente tem de fazer isso, além dessas orientações que já foram passadas, que é higiene a flor da pele, literalmente, lavar muito as mãos, passar álcool gel, se manter distante das pessoas, isso é imprescindível, mas eu li muita coisa a respeito. E tem uma coisa muito básica que a gente pode fazer para tentar suavizar o impacto, beber água de 15 em 15 minutos. E a explicação que eu li a respeito é que, quando você está com o vírus nessa zona, que é nariz e boca, aí evita pôr a mão no rosto, tá? Quando o vírus está nessa zona aqui, principalmente na boca, quando você toma água, você engole o vírus, impedindo que ele vá parar no seu pulmão. E o suco gástrico do estômago acaba matando o vírus. Então, isso é uma medida muito simples, mas que parece ser muito eficaz, segundo o que eu li na internet. Mas eu estou recolhida, na verdade, por prevenção. Primeiro porque eu não tenho certeza absoluta de que eu não tenha contraído o vírus. Então, eu não deixo mais a minha mãe chegar perto de mim, a gente se conversa à distância, evito ficar transitando pela casa, mas eu estou fazendo de tudo para não me sentir só. Porque a solidão também mata. Essa é a preocupação, inclusive, do Papa Francisco. Que ele disse que esse isolamento traz uma depressão por causa da solidão. A gente vai ter que usar essa ferramenta agora. Até poucos dias atrás, nós éramos completamente viciados no celular. A gente não saía do celular para nada e quase nem se conversava, pois agora é para fazer isso. Agora, use mesmo o teu celular. Evite contato pessoal, evite o toque. Não abraça as pessoas para você se proteger e proteger as outras pessoas. Especialmente quem tem criança, porque as crianças são as que correm menos risco, mas elas transmitem o vírus. E aí, com a suspensão das aulas, o que vai acontecer? As pessoas, os pais, vão acabar deixando os filhos com quem? Com os avós. Justamente as pessoas que mais correm risco. Bom, eu li a respeito de uma cientista que falou que essas pessoas precisam se proteger muito. Quem tem alguma doença grave, quem está nessa melhor idade, nessa idade de maior experiência, que são os idosos, e quem tem problema de coração. Vocês que me seguem sabem desse problema que eu tenho, porque eu não fiz a minha cirurgia de redesignação sexual, vocês sabem disso, por causa de um problema no coração. Todo mundo me pergunta isso há anos e eu respondo sobre isso. Então, eu estou, de fato, muito assustada, mas eu estou me mantendo calma. Fiquei o dia inteiro no telefone falando com o Chico, porque nós não estamos juntos. O Chico foi apresentar um concurso de halterofilismo e eu disse a ele que achei isso um pouco irresponsável, porque tinha muita gente no auditório. Mas a responsabilidade não foi só dele, foi de quem não cancelou o evento e foi de todas as pessoas que participaram. Não vá em festas, não fique em aglomeração, não fique perto das pessoas. Evite supermercado lotado, fique distante. Não precisa sair feito louco estocando coisas, porque não é assim que vai funcionar. O que a gente precisa, que o nosso maior problema hoje é, se a gente não se isolar, o vírus vai se propagar muito rápido e isso vai superlotar os hospitais. Não tem condições de atender todo mundo, não tem leito para todo mundo, não tem aparelho de respiração para todo mundo e é aí que vem as mortes. Às vezes, o coronavírus nem é para te matar, mas o excesso de gente contaminada superlotando os hospitais vai acabar causando muitas mortes. Evita, só procure um hospital se você estiver em uma situação já muito grave e você vai saber. Uma febre que não passa, uma dor que não passa, um incômodo, uma tosse seca, uma irritação. Você vai saber, diarreia também é um dos sintomas. Mas, gente, não corra para o hospital, porque às vezes você nem tem o coronavírus, vai para o hospital e se contamina. Evita, só vá em situação realmente necessária. Em relação a mim, eu preciso pensar em recalcular a minha rota, ver como eu vou prosseguir nos próximos dias, o que eu vou fazer, se eu vou fazer. Não sei, na verdade, preciso conversar com a Sônia Abrão, com todo mundo, e pensar se eu posso continuar, se eu devo continuar, o que eu devo fazer. Eu quero me manter isolada para me proteger, mas até quando eu vou aguentar esse isolamento? A gente não sabe, né? Por enquanto eu vou ficar por aqui, eu vou ficar pintando uns quadros, hoje eu pintei dois, eu vou ter que pintar mais devagar, senão haja quadro, né? Eu estou pintando muito rápido, graças a Deus. Mas eu estou com o coração na mão, eu estou apreensiva. Eu tenho que ser sincera com vocês. Eu não estou em pânico, mas eu estou muito temerosa. Eu temo pela vida da minha mãe, que já está com 74 anos, e que não tem essa condição de se isolar. Eu também não tenho. Isso vai ser um dano na minha vida de alguma forma. Financeiro já vai ser mesmo, porque eu já tive que cancelar eventos, para não colocar a minha vida em risco. Contas? Cara, a gente vê isso depois, porque não param de vencer. Ou por um acaso, o governo vai cancelar as contas das pessoas dos próximos meses. Acho que seria uma boa pedida para que as pessoas pudessem ficar em casa com mais tranquilidade, se protegendo e evitando que o Brasil entre em colapso. Nós precisamos fazer a nossa parte, sem ficar esperando que alguém faça por nós, que um cientista descubra essa vacina, porque vai demorar, que um governante venha resolver os nossos problemas. Vamos fazer a gente, o Brasil, tocar a faca e o queijo na mão, para dar um grande exemplo de como combater a disseminação desse vírus. Não é como combater o vírus, mas como impedir que esse vírus infecte milhares de pessoas ao mesmo tempo. Que vai infectar? Vai. Mas se for devagar, os hospitais têm condições de atender. Se for tudo de uma vez, muita gente vai morrer. Protejam-se, estejam comigo. A minha via de comunicação com vocês vai ser esse canal, sobretudo porque esse canal pode até virar uma principal fonte de renda para mim também. Eu estou aqui para ser vista e para ouvir. Eu quero passar para vocês todo tipo de informação que eu tiver. Mas no momento é, calma, eu sei que o que a gente não conhece, o desconhecido, nos assusta. É normal, mas não entre em pânico. E eu tenho lá no fundo uma certeza de que tudo vai dar certo. Se cada um fizer a sua parte, faça a sua parte. Evite sair, evite contato com as pessoas. Tente se isolar sem ficar sozinho, que é o que eu estou fazendo. Eu estou isolada, mas eu estou o dia inteiro falando com o Chico, falando com a minha mãe, falando com o meu filho, falando com vocês, lendo comentários, curtindo, respondendo, pintando. Eu estou me entretendo para que eu não me sinta tão só até eu decidir como vai ser a minha vida a partir de agora. E como vai ser a sua vida? Você precisa entender que alguma mudança você tem que fazer. A parte boa dessa história toda, e ela existe, é que nós vamos mudar alguns hábitos. principalmente na higiene. A gente vai ter a partir de agora, um comportamento muito mais higiênico. Então, começa imediatamente a cuidar de você e das pessoas que você ama. Nada de abraços, nada de beijos. Mantenha distante das pessoas para proteger a sua vida e a vida delas. Muita higiene, beba muita água, de preferência de 15 em 15 minutos, e tudo isso pode te salvar. Tudo isso pode salvar muitas vidas. À medida que eu for tendo outros assuntos, outras informações, eu volto aqui para a gente conversar, e eu vou dar notícia para vocês toda hora, a meu respeito. Mas, por enquanto, eu estou bem. Uma leve dor de garganta, mas eu tenho certeza que isso não é nada. Tá bom? Fiquem com Deus, sejam fortes, mantenham a alegria, e mais do que nunca, se afaste das pessoas, e use o seu celular em abundância. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.